Bom, nesse vídeo, a minha opinião, após um mês com o lançamento Redmi Band Pro. Na descrição tem o link de review desse produto, tem o link de compra, assim como também os links dos meus grupos no Telegram. Bom, vamos lá, o que interessa, tá aqui um modelo realmente bem legal, já comentei em outros vídeos, na minha opinião, uma das melhores Smart Bands do momento. E realmente o produto é diferenciado. Já adianto que provavelmente a Mi Band 7 vai vir nesse molde aqui, nessa pegada aqui, claro. Vai ter alguns detalhes diferentes e tal, mas vai ser nessa pegada aqui, tá? Eu acredito que aquele formato de Mi Band mais fininha tende a acabar. Pode ser que eles tragam uma versão fininha, uma versão assim, mas acho difícil. É bem arriscado, provavelmente venha nesse formato aqui, tá? É um formato que foi muito bem aceito. Primeiro a Huawei lançou esse formato aqui com a Honor Band 6, a Huawei Band 6, e a Xiaomi veio logo atrás com a Redmi Band Pro. Dito isso, você tem um produto realmente muito interessante, porque ele mescla o formato de Smart Band com Smart Watch, e fica num formato que eu particularmente gosto muito, né? O primeiro produto que eu testei com esse formato, se não me engano, foi a Huawei Watch Fit, que apesar de ser realmente um Smart Watch, tem esse formato que lembra uma Smart Band, né? Na época também veio a Honor Watch ES, e na sequência veio esses dois produtos que eu comentei antes, né? A Honor e a Huawei Band. Enfim, então é um formato realmente bem diferenciado, bem interessante. Esse produto não tem botão, tá? É tudo touch, então vocês estão vendo aqui uma grande diferença entre esse produto e os concorrentes. Tem aqui o Always On Display, é uma tela AMOLED full, ou seja, tem o Always On Display, tem o brilho automático, é a única que tem esses dois recursos. Só isso já faz o produto ficar na frente, tá? Bem interessante mesmo. Realmente eles capricharam aqui. Para isso, é uma Smart Band aí com mais de 100 modos de atividade física, são 110 modos, sensacional, tá? Muitos modos mesmo, muito completo. 5 ATM, sono avançado com monitoramento do sono REM e batimento cardíaco durante o sono, monitoramento do oxigênio no sono durante o sono também. Então é um produto que traz recursos realmente bem avançados para a faixa de preço. É um dos melhores custos-benefícios também do momento. Não só é uma das melhores Smart Bands, mas traz aí um custo-benefício realmente absurdo. Bom, dada essa introdução aí para vocês entenderem melhor sobre o produto, às vezes alguém não conhecia muito bem. Vamos lá, tentar contar aí os pontos positivos, negativos, se vale a pena ou não. É uma Smart Band aí, como já falei, com uma tela AMOLED espetacular, realmente muito top, já comento mais sobre ela. Mudou um pouco, na linha Xiaomi a pulseira era diferente, ela tinha aquela moldura que você encaixava a Smart Band, agora não tem, a pulseira vai direto no corpo da Smart Band, então é um pouco diferente, tá? E lembra mais um Smart Watch. Tem um plástico de excelente qualidade, realmente muito bacana. Na parte de baixo, tem aqui o logo Redmi, uma textura muito agradável, realmente bem acabado, o centro também. Aqui, sensor de batimento, oximetro, carregamento magnético, tá? Eu achei a carga bem rápida até. Pulseira removível. Pulseira tem uma qualidade bem legal, lembra as pulseiras aí da linha Mi Band mesmo, Mi Band 6 e tal. Ficou bem bacana, uma qualidade muito boa. Bom, com a Smart Band no pulso, você tem aqui um produto realmente bem interessante, tá? Lembra bastante a Mi Band na questão da pulseira. Eu me sinto um pouco com a Mi Band, porque é uma pulseira um pouquinho mais fina. Mas aqui na caixa, você realmente percebe que é algo diferente, é algo novo, tá? E isso é bom, porque traz aí uma experiência nova, uma experiência diferente. E é uma boa experiência, é um produto que traz aí um bom conforto para o dia a dia bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. E em termos de ergonomia, eu acho a Huawei um pouco melhor, porque ela é um pouco maior, então, pelo menos no meu caso, encaixa um pouco melhor no pulso, traz uma ergonomia um pouco melhor. Mas não é ruim, uma ergonomia que é boa, uma ergonomia aí bem interessante, que acredito que para a maioria das pessoas vai ser tranquilo. Talvez para quem tem um pulso muito grande, não fique tão legal, fique um pouco desproporcional, tá? E tela é realmente uma tela espetacular, foi a coisa que mais me impressionou quando eu liguei esse Smart Band pela primeira vez. É uma tela realmente muito boa, tá? Levemente superior à da Huawei Band 6, que é uma tela também incrível, tá? E é uma tela, como falei, muito completa, com Huawei on display e brilho automático, então você não se preocupa com brilho. É uma tela que em qualquer anual você consegue ver a informação tranquilamente, cores bem vivas, imagem nítida, tem uma resolução muito boa. Enfim, é uma tela que você realmente fica bem encantado. Bom, falando de sistema, para quem já viu o review da Redmi Watch 2 Lite, é basicamente aquele sistema adaptado aqui para uma Smart Band, ficou muito bom. Você tem aqui a parte de notificações que é excelente, como a tela não é tão estreita como a da Mi Band, você consegue ver melhor a informação, achei muito bom. Para cima você tem as funções, e é muito rápida, né? Realmente bem rápida, eu gostei. Segura apertado aqui as WatchFest, tem muita opção para baixar pelo app e tudo mais, show. Para o lado aqui você tem as funções rápidas, tá? Então tem aqui, ó, atalhos, esse menu é totalmente personalizável, você coloca as funções que você quiser aqui, é muito legal, muito show. E aí você tem as funções. Aqui os modos de atividade física, mais 100 modos, com 5 ATM, muito top, tá? Você vai colocando os modos que você mais usa aqui. Batimento, oxigênio no sangue, resumo do dia a dia, sono, com sono avançado, sono REM e tal, app que mede estresse, fadiga, app de respiração, relaxamento, ciclo, previsão do tempo, música, câmera, alarme, cronômetro, timer, notificações, lanterna e a parte de configurações. Enfim, é muito completo, e é muito rápido, muito fluido, isso que eu gostei, tá? Muito fluido, muito rapidinho, bem legal. Na questão de bateria e certificação, já comentei 5 ATM, na de a vontade, bateria até 14 dias, que é a duração média da Smart Bands. Achei excelente a duração, já que entrega bem mais funções que as Smart Bands anteriores, e tem a mesma duração, tá? Ótimo. E aí fica a questão, vale a pena ou não vale a pena? É um produto que realmente fica difícil criticar, ah, é um produto que tem isso, aquilo, nossa, não presta, porque realmente eu não encontrei coisas que eu acho que são muito prejudiciais, tá? Talvez uma coisinha ou outra incomodou, mas já não está incomodando mais, por exemplo, quando eu comecei a usar, dá umas lagadinhas às vezes, então uma enroscadinha, mas já não enrosca mais, tá? Ultimamente está bem fluida, estou gostando. Fora isso, é um produto que entrega muito pelo preço que ela custa, né? Eu trouxe promoções lá no meu grupo, em vídeos também, por R$ 225, tá? Esse produto, e é um preço abaixo da Huawei Band 6, que é um produto que já está há mais tempo no mercado, então pelo que essa Smart Band entrega e o preço, é realmente um produto de custo-benefício muito, muito bom. Então fica difícil de ficar criticando, né? Ah, é isso, é aquilo, porque o preço entrega muita coisa. Se ela custasse aí, por exemplo, R$ 350, aí já não seria mais o papo, eu teria que falar, não, por R$ 350, deveria ter pelo menos um GPS, né? Ou deveria ter pelo menos isso, mas pelo preço entrega muita coisa e é muito bem feito, beleza? Então é isso, na minha opinião, essa é uma das melhores Smart Band, se não for a melhor, na verdade, opinião pessoal mesmo, eu considero a melhor Smart Band do momento, tá? Realmente ela é muito boa. Se a Band 7 for isso aqui e um pouco melhor ainda, vai ser um negócio espetacular. Na descrição tem o link de review, tem o link de compra, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.